Pessoal, acabou de chegar um monte de novos cupons da Kabum, já estou aqui em uma lista de cupons da Kabum, tem vários cupons da Kabum funcionando. Eu estou aqui pessoal no site do Cupom99, Cupom99 é um site de cupom de desconto, parceiro da Kabum. Então por conta dessa parceria do Cupom99 com a Kabum, você consegue todos os dias aqui no site do Cupom99, a cupons da Kabum atualizado funcionando. E eu vou deixar para vocês essa lista de cupons da Kabum aqui no link da descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Então se você clicar aqui nos links do nosso vídeo, você terá acesso a essa lista de cupons da Kabum atualizado ou funcionando, tá? Então todo dia vem chegando cupons da Kabum atualizado aqui no site do Cupom99 para você, ok? E eu vou deixar para você também, aqui no vídeo, mais alguns cupons de desconto de loja bônus, tá? Então aqui no vídeo eu também deixei o link para você de cupons da Terabyte, Shopinfo, Amazon e AliExpress. Cupom99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons de desconto também, beleza? Em outras lojas de informática. Hoje o Cupom99, ele já é um site de cupom de desconto que não tem essa parceria só com a Kabum. Hoje o Cupom99 é um site de cupom de desconto parceiro de mais de mil lojas da internet. Então, além da Kabum, você também consegue cupons em outras lojas da internet, tá? Como eu mostrei para você, né? A Terabyte, Shopinfo, Amazon, AliExpress, tá? E muitas outras lojas também, tá? E o Cupom99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E todo dia publicado dentro desses grupos, cupons a Kabum atualizado para você, tá? Vou deixar o link dos grupos do Cupom99 também aqui no vídeo. Você pode estar clicando para entrar nos grupos. Então, todos os cupons que você está buscando, tá aqui no vídeo. Só você está clicando para pegar os cupons. Esse é um vídeo rápido, pessoal. Direto ao ponto para te ajudar. Então, deixa o like. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Espero que eu tenha te ajudado. Até um próximo vídeo. Valeu! E tamo junto!